Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente, estamos de volta na demo do Crash Bandicoot 4 It's About Time. E pra quem não assistiu ainda, eu fiz um vídeo da fase inevitável da fuga dinossáurica. Os vídeos estão aqui no canal, então assistam porque o vídeo ficou bem massa. E agora a gente vai jogar a terceira fase da demo, que é a Infortunios da Vida. Que adivinha com quem que a gente vai jogar? Com o nosso querido e vilão Neocórtex. Então, em todos os vídeos, eu joguei no modo moderno. Eu tô pensando em jogar esse aqui no modo retrô, pra gente testar o modo retrô. Ok, vamos tentar. Qualquer coisa a gente começa de novo, se a gente morrer muitas vezes. Porque se a gente morrer no modo retrô, a gente inicia a fase de novo. Mas como vocês adoram ver eu morrendo no Crash, tá aí pra vocês a gameplay no modo retrô. Então vamos que vamos que eu tô ansioso pra jogar com o Neocórtex e ver como que funciona essas mecânicas dele na prática, né? Porque assistir vídeo de gameplay é uma coisa e jogar na prática é outra. Vamos que vamos. Esperar aqui o carregamento. E eu quero ouvir a dublagem do Cortex. Os Bandicoots estão a caminho. Preciso ir até o lugar. Da hora, mano. Eu sou um grande fã de dublagem, né? De jogos dublados, filmes dublados. Então assim, eu gosto muito de apreciar a dublagem dos personagens. E aqui se a gente atirar esse golfinho, a gente faz uma plataforma com ele, certo? Opa, esse gelo aqui quebra. E se a gente atirar duas vezes no animal, por exemplo, atirar uma vez e atirar outra vez, a gente faz essa gelatina que faz a gente alcançar plataformas ou objetos que estão bem altos, certo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar a plataforma já de gelatina. Eu vou quebrar essa caixinha. Daí eu volto nela. E o B dá um dash, né? Eu acho que o R2 também dá um dash. Deixa eu testar aqui. Não, o R2 ele atira. Igual ao quadrado. Beleza. Plataforma aqui. Vamos fazer uma plataforma pulável. Opa! Oh, meu Deus, velho. Olha eu passando vergonha aqui. Só que agora tem vida, né, Drezão? Você tem que tomar cuidado, cara. Só tenho três vidas. Beleza. Só queria pegar essas frutas aqui. Eu vou pegar essas frutas aqui também. Deixa eu pegar tudo que tem aqui em cima. E daí depois eu volto pra pegar o que tem lá embaixo. Ok. Vamos voltar agora pra baixo. Vamos por baixo aqui. Ai, meu Deus. Certo. Aqui, deixa eu fazer a plataforma. Puta, aqui vai ser difícil. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta aí, meu Deus do céu. Beleza. Beleza. Acho que o mais difícil eu consegui. Aqui, deixa eu fazer esse bicho voltar aqui. Vou colocar ele mais perto. Beleza. Ah, não. Nossa, quase morri. Aqui eu quebro essas caixas. Pra eu subir ali em cima, acho que eu... Beleza. Preciso pegar aqui. Aqui eu tenho um caminho pra esquerda. Que eu lembro de ter visto nas gameplays que eu assisti. E aqui temos mais uma joia. Ah, não, velho. Nossa senhora. Mano do céu. O que aconteceu agora? Sorte que eu não morri, velho. Nossa, suei frio agora. Daí eu pego e morro agora, né? Com um bagulho super, tipo, besta, assim. Eu deixei de quebrar algumas caixas ali. Não deixei, não? Vamos ver. Deixei. Deixei de quebrar três caixinhas. É que o Cortex, ele não tem pulo duplo. Por isso que eu tô estranhando. E não é desculpa não, tá ligado? Pra poder pensar, ah, ele vai começar com as desculpas farrapadas. Não, não é desculpa não. É que o Cortex, como ele não tem pulo duplo, eu tô acostumado a dar pulo duplo com o Crash. Ok. Eu acho que eu não deixei nenhuma caixa pra trás. Eu espero eu. Porque deu um puta... Aqui eu acho que eu fiz cagado. Pera aí. Vou deixar o passarinho passar bem no meio. A gente faz esse bagulho com ele. Daí aqui a gente quebra essa caixinha. Daí a gente pula aqui e dá o dash. Numa noite de inverno, eu jantando à mesa, onde com charme e ladeza... Eu tava muito curioso pra saber como que ia ser a dublagem dessas partes musicais, tá ligado? Do Cortex. E ficou muito da hora, tá ligado? Tipo, a adaptação que eles fizeram. Opa, aqui é aquele momento que vocês vão ver... Ai, meu Deus, quase. Vocês viram que eu quase fui bem. Mas quase ir bem não quer dizer nada, né? Olha. Ó, comecei a me afobar. E agora eu tenho duas vidas só. Ou seja, eu vou fazer com muita, mas muita calma essa parte. Pra não acontecer de novo. Meu Deus! Cara, tá difícil isso aqui, velho. Tá difícil isso aqui, mano. Ok. Ó. Ah, mano, eu peguei na casquinha da Nitro, velho. Eu não posso perder tudo, mano. Mano, se eu morrer aqui, vocês estão ligados que eu vou voltar desde o começo, né? Meu Deus do céu, velho. Eu tô muito nervoso. Aê, consegui. Ok, inclusive peguei uma vida. Vamos ver a cutscene aqui agora. Só mais um pouquinho e vou virar churrasco de... Beleza. Então, o que o Cortex fez na rota dele, alterou os acontecimentos da rota do Crash. E agora, ó, se vocês pararem pra perceber, tem caixas diferentes na rota do Crash do que teve na vez anterior que a gente jogou nessa fase, né? Não é exatamente do mesmo jeito. Não, velho. Puta. E pior que aqui ainda segue com as... As vidas que eu tenho. Nossa, eu tô muito ferrado, velho. Eu não devia ter colocado o modo retrô pra testar a primeira vez esse jogo, tá ligado? Calma, calma. Vou pegar aquela caixa ali. Ok, peguei. Agora aquela caixa ali em cima tá foda, hein, mano? Mas é vida, eu tenho que pegar. Tá. Vamos que vamos. Vou conseguir aqui. Não vai dar tempo. O tempo da Copunau é muito curto, tá ligado? Eu tenho que... Ai, meu Deus, velho. Quase. Nossa Senhora. Eu peguei uma vida pra perder ela. Maravilha. Essa era a minha intenção mesmo. Capuga na ba. Muito bonitinha o que ela fala, né? Capuga na ba. Mas ainda prefiro burberga. Ah, que isso, velho. Nossa, o... Eu pulei antes ali, tá ligado? Beleza. Consegui. Consegui, consegui. E ganhei uma vida ainda. E ganhei um checkpoint ainda. E foi só isso mesmo. Ok, aqui eu vou pular nessas caixotes pra conseguir frutas. Porque nesse caso, eu tô precisando de vida. Então eu não vou quebrar eles, tá ligado? Deixar essas caixotes passar. Ué, faltava um pulo aqui. E aqui, como vocês puderam ver, tá com caixas mais difíceis, né? Não difíceis, mas as caixas estão espalhadas de um jeito mais complicado e que não tá me ajudando muito. Será que aqui pra trás tem alguma caixa igual tinha... Ó, tem uma caixinha ali escondida. Beleza. Ok. Essa caixinha escondida... É uma caixa que é muito fácil de perder, meu Deus do céu, velho. Ok, não tem gema aqui. Ai, meu Deus, vai explodir tudo. Nossa Senhora, meu Deus. Ó, meu Deus. Ah, não. Não. Ah, saco. Saco. Nossa, perdi uma vida. Pior que eu tenho que fazer tudo de novo, velho. Beleza. Mano, isso é jogar Crash, tá ligado? Jogar Crash é justamente ter esses momentos de desafio aqui na vida. Ok, pelo menos agora eu já sei onde cada coisa tá, né? Eu espero eu. Aqui eu vou pegar aquela caixinha aqui. Que é melhor ficar nesse aqui, porque senão... Ok, alcanço. Ah, mano, de novo não. De novo não. Não perde. Mano, eu tô com um nervoso de acabar todas as minhas vidas ali. Ô, senhor amado. Não faz comigo, velho. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando da gameplay da Infortunios da Vida? Opa. Aqui quanto mais caixa eu pegar, melhor, tá ligado? Cara, eu tô com medo de pular naquela exclamação lá. Calma, que essas aqui deslizam. Ok, Drezão. Consegui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar essa caixa aqui em cima. Daí eu vou voltar rapidão. E vou pular aqui. E vou pular. Opa, calma. Ah, não. O que que aconteceu, velho? Foi isso. Entendi nada agora, mano. Entendi nada. Não, sério. Antes de gravar essa demo, eu pensei assim. Não, eu quero fazer bonito, sabe? Quero jogar com calma. Não quero ser, tipo, um canal que vai fazer a demo tudo cagada, tudo morrendo, sem graça. Mas, né? São as surpresas que a vida nos traz. E agora eu tô com quantas idas? Uma vidinha. Tudo bem, não queria mais mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Será que aqui eu não consigo... Ah, eu consigo. Olha aí, eu tava moscando, eu tava vindo na afobação aqui das TNT. Mas nem precisava ter me afobado. Beleza. Calma agora, pra não cair. Por bobeira. Aí, beleza, Drezão. Quebrei a caixa. Ok. Consegui fazer, digamos, o mais difícil até agora. Ou não, né? Ok. Aqui, galera. Eu sinto que eu preciso pular naquela caixa ali em cima. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer exatamente isso que eu fiz. Eu achei... Eu ia falar, o que que eu vou fazer? Olha lá, aqui eu tô conseguindo dar um pulão. Por que que na... Na fase lá do dinossauro eu não consegui dar esse pulão? Ok. Aqui eu vou fazer isso aqui. Vamos vir pra cá. Beleza. Aqui tem um lugarzinho secreto. Que aqui, ó. Vai fazer eu ativar algumas catínias. Exatamente. Oh, meu. Nossa. Quase que a caixa... Quase que a caixa me deixou pra trás ali, tá ligado? E aqui fez eu ativar outras catínias. Que, inclusive, são essas caixinhas maravilhosas aqui. Super fáceis de... Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Beleza. Deixa eu pegar esse checkpoint, que senão não vai valer de nada tudo isso que eu fiz. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ok. Essa era a minha ideia. Eu não deixei nenhuma caixa pra trás. Deixa eu confirmar. Se não ficaram caixinhas para trás, não. Beleza. Espero que não, né? A gente vai confirmar isso depois no final da fase. E aqui vamos dar continuidade na fase. Peguei novamente a... Apugna Má. Que é... Inclusive, esse foi o som da cupuna má que eu acabei de fazer. Ok. Aqui a gente consegue parar o tempo desse tiozinho. Jogar ele para longe. Beleza. E aqui lá vamos nós com as peripécias das quebrações... Quebrações não. Das... Das... Das caixas. Enfim, vamos quebrar aquela caixa ali. Lembrando que temos pouco tempo. Opa. Olha, já ia errar o pulo. Quantas vidas que eu tomei, irmão? Quatro vidas. Ok. Olha lá que maravilha. Só porque eu estou com pouca vida, o jogo resolveu me trollar com aquelas caixinhas ali em cima. Como que eu vou fazer isso? Vamos prestar atenção aqui. Como que eu vou conseguir fazer esse troço? Eu vou ter que pular aqui. Será que dá? Nossa, mano. Eu sou muito ninja, velho. Tá. Agora eu vou ter que pular lá em cima. Então... Será que alcanço? Alcancei. Cara. Sério. Eu achei que esse era o momento do game over. Só que agora é o momento do game over. Vocês estavam enganados. Será que eu alcanço? Nossa, o Dreyzão imitou demais. Imitei demais. Em Crash Bandicoot 4, it's about time. Aplausos. Agora é só eu não fazer aquela cagadinha. Ok. Perigoso isso que eu fiz, hein? Não façam isso em casa, gente. Ok. Beleza. Mano. Sensacional, velho. Sensacional, mano. Ih, acabou com o Punawar. Ok. Peguei um time legal. Ah, o cara quebrou a caixa pra mim. A animação dos inimigos voando tá muito massa também, velho. Nossa, quase que eu... Ah, não acredito. Olha os bagulho trouxa que eu morro, velho. Eu ia falar que eu morro. Calma, calma, Dreyzão. Sem afobação, meu Deus. Quase. Sem afobação, já se afobando. Aqui, eu vou esperar umas plataformas mais seguras, né? Mais... Plataforma mais safe, assim. Opa. Ó, barquinho. Ó, barquinho. Ok. Ok. Ó, tô fazendo... Ah, não. Não vou alcançar. Puta que pariu. Mano. Ai, desculpa o palavrão, velho. É que eu... Ó lá. Olha os negócios que eu morro, velho. Presta atenção, mano. O legal é que se a gente gira nas frutas, a gente não perde elas. Esse é um ponto positivo, né? Quer dizer, no mínimo tinha que acontecer isso, né? Porque... O jogo já não facilita de nenhuma forma. Ok. Tranquilidade. Ai, meu Deus. Ah, não. Cara, eu tenho três vidas. E é isso. Esse é o resumo da minha jogatina. Eu tenho três vidas e é isso. Eu vou até me concentrar aqui de forma hardcore. Pra eu não ter que voltar desde o começo, porque senão vai ser triste, cara. Ah, vai ser muito triste se eu tiver que voltar desde o começo. Ok. Vou até voltar aqui, ó. E, gente, pra quem tava reclamando dessa bolinha amarela... Olha, é o seguinte. Essa bolinha amarela ajuda, viu? Ah, como ajuda isso aqui, velho. Sério, não tô brincando. Isso aqui ajuda demais. Calma, direzão. Ah, aquaco. Tudo bem. Ok que... Não quer dizer nada, velho. E agora? O que eu faço agora? Cara, que difícil, mano. Tem que pegar, tipo, um timing das plataformas vindo. Ó lá. E daí as plataformas acabam. E, meu Deus, que arriscado isso que eu... Ok. O aquaco cumpriu o seu papel. É isso que o aquaco tem que fazer, não é? Então. Vamos quebrar esse tiozinho aqui. Eu nem sei o que eu fiz aqui. Eu ativei alguma parada que eu não sei. Pera, deixa eu quebrar essas TNTs. E acho que esse vídeo aqui... Todos os vídeos das fases do... Do Crash 4. Esse vídeo aqui... É o que vai ser mais demorado, tá ligado? Ah, preciso pegar aquela vida ali, mas não devia ter vindo aqui. Ih, maravilha. Tá, pera. Vamos lá. Ah, não! Não acredito, velho. Não. Onde que tá o checkpoint? Vai falar com o checkpoint? Nossa. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, gente. É isso aí. Vou começar a jogar no... Porra, louquismo agora, assim. Olha lá. Parece que quando a gente joga na... Na desatenção, o negócio dá mais certo, tá ligado? Vamos lá. Vou pegar o Aquaco aqui. Quebrei. Beleza. Quebrar essa caixinha aqui. Tentar não perder o Aquaco agora, porque assim... Eu perdi meio de... De afobado aquela hora, tá ligado? Mas ok. Vamos pegar essa vida logo aqui. Olha lá. Olha lá o que o nervosismo faz, tá ligado? Calma, calma. Aquela vida lá é pra me ajudar. Não é pra piorar as coisas. Ai, Senhor amado. Beleza. E agora? E agora para onde vou? Sério que eu vou ter que voltar tudo, velho? Eu não vou nem me arriscar a pular ali naquela plataforma que quebra. Porque eu acho que tá muito... Arriscado. Ok, ó. Vou na... Na tranquilidade aqui. Na coragem também, né? Não acredito, velho. Olha onde que eu caí, mano. É, esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais longo das fases da demo. Vai ser engraçado pra vocês, né? Porque vocês vão ver um vídeo com, sei lá, 10 minutos, o outro com 15 e o outro com uma hora, tá ligado? Mas aqui eu... Mas aqui eu... Eu acho... Olha lá. Agora me afobei demais. Enfim, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos que eu tô sem pressa. Só tô com medo. Eu não tô com pressa. Tô com medo de... As coisas... Não darem certo e eu ter que fazer desde o começo. Opa. Para, 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 para. Para, 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 para. Ok. Ok. Tudo bem. Vou fazer o seguinte. Vou quebrar a caixa do Acoaco. Foi arriscado isso que eu fiz. Já falei. Não façam esse tipo de coisa em casa, galera. Aqui eu vou... Não é mais vida ali, mas é uma caixa, né? Ah, não. 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 Ok. É, para vocês que chegaram até aí, vocês vão assistir o resto da minha tentativa, né? Então, já não tô preocupado mais se o vídeo vai ter meia hora, se vai ter... 200 minutos. O bom é que eu vou treinando o pulo, um pulo certo, né? O pulo... Um pulo preciso. Sério, eu estava estranhando essa bolinha amarela embaixo do personagem, porém, agora eu já não estou mais... Não reclamo mais, tá ligado? Calma. Calma. Agora eu só tenho que achar uma plataforma que vá para o outro lado, que inclusive vou usar essa aqui. E vamos lá. O que eu preciso fazer agora não é difícil É só eu prestar atenção Ter muita calma Nessa hora E ok Ok nada Mano do céu, tem um monte de caixa pra eu pegar aqui Nossa, eu tô lascadaço Nossa, eu tô muito ferrado Vocês viram a quantidade de caixa que tem pra me pegar? Quebra, quebra, quebra Beleza, deu certo Aqui eu tenho mais algumas caixas Peguei mais uma vida E aqui Partiu, final da fase? Partiu Olha lá gente, depois de muita luta Opa Depois de muita luta Eu finalmente consegui chegar no final da fase Vamos ver quantas caixas Ah velho Ah velho, cadê? Mano, sério Comentem aí onde que eu esqueci essas três caixas Aqui ó Chateado, hashtag chateado Enfim Essas foram as minhas primeiras impressões da Infortunios da Vida Lembrando que eu tenho o gameplay aqui no canal também da Fuga Dinossáurica Que foi a fase da pré-história aqui do Crash 4 E também tem o gameplay da Inevitável Que também é uma fase do gelo Só que a gente joga inteira com o Crash Assistam os três vídeos Espero que vocês tenham curtido Eu peço desculpas aí pelas minhas nubagens aqui no vídeo Como foi uma primeiras impressões É meu primeiro contato com o jogo Então é normal A gente já não ir tão bem logo de cara Mas galera, agradeço de coração Essa demo Mano, sério Essa demo foi algo muito mágico pra mim Eu adorei jogar essa demo Não vejo a hora de jogar o jogo completo E aproveita pra se inscrever no canal Deixar seu like Seguir Drain no Play lá no Instagram Ativar o sininho Falei tudo errado a ordem aqui das coisas Porque eu tô muito emocionado Enfim Vou ficando por aqui então Valeu E até a próxima